Oração forte de perdão, cura e libertação Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém Ó Pai Celestial, peço-te a graça de perdoar todas as pessoas em minha vida Sei que tu vais me dar a graça e a força para perdoar Renuncio a todos os sentimentos que tenho contra ti E perdoo quaisquer problema, morte ou doença que atingiram a mim ou a minha família Sei que tu não o enviastes como castigo e peço teu perdão por ter-te acusado Pois tu és todo o bem e todo o amor ágabe Hoje entrego-me a ti com fé e confiança Tu me amas mais do que eu amo a mim mesmo E queres a minha felicidade mais do que a desejo para mim mesmo Ó Senhor Jesus Cristo, tu és o Senhor da minha vida Por favor, entra mais intimamente no meu coração Ajudai-me a cooperar contigo Para tirar tudo que bloqueia o fluxo do teu amor Ou que pode bloquear a ação do teu Espírito Santo em mim e através de mim Por favor, ajudai-me a me abrir para aceitar a graça de repousar em teu sacratíssimo coração E permite-me ser amada por ti Ó Senhor, porque me perdoastes eu posso perdoar a mim mesmo Por todos os pecados e falhas Por tudo o que eu acho que é mal em mim Ó Senhor Jesus Cristo, perdoa-me por toda busca ao ocultismo Senhor Jesus Cristo, eu também me perdoo por toda invocação de poderes Que se opõem a ti ou que não te honram junto ao ocultismo Senhor Jesus Cristo, também perdoa-me mesmo Por não me ter colocado como centro da minha vida Permitindo que outras pessoas ou coisas se tornassem o meu Deus Perdoa-me mesmo Por ter tomado teu santo nome em vão Pelo uso de linguagens vulgar Pelos mexericos Pelos incentivos e boatos Por ter contado anedotas obscenas E por ter feito gestos ou comentários impuros Perdoa-me mesmo por qualquer envolvimento em adultério Por qualquer fornicação ou pecado contra a pureza Ó Senhor Eu me perdoo pelo abuso do álcool ou de drogas Pelo abuso de mim mesma Ou de outros Especialmente de meu pai e minha mãe Dos meus irmãos e irmãs De meu cônjuge e dos meus filhos Perdoa-me por ter mentido Trapasseado Roubado Ou por qualquer ato de violência que eu cometi Especialmente o aborto Senhor Jesus Cristo Entrego-te Toda a negatividade Autodirigida Confio-me Inteiramente a ti E peço teu perdão E sinceramente me perdoa-me por não ter amado a mim mesma E por não ter amado dentro de mim Senhor Jesus Perdoa minha mãe e ao meu pai Por todas as vezes que consciente ou inconscientemente me magoaram Por qualquer falta de afeição, de atenção, de comunicação, de amor, de apoio, emocional, financeiro ou de compreensão Perdoa-lhes por terem dito por meio de palavras ou atos Que eu não era desejada Mas sim um acidente, uma carga, um erro Ou que não correspondia aos que esperavam de mim Perdoa-lhes por terem abusado da bebida ou da droga Por terem abusado emocional, físico ou sexual Ou verbalmente um do outro De meus irmãos ou de mim mesmo Também perdoa o meu pai e a minha mãe Por terem me abandonado ou dado por adoção Por terem me criticado, embaraçado Por terem esperado demais de mim Por terem me julgado com severidade Por terem me manipulado ou controlado Por não me terem protegido quando precisei de proteção Por terem me punido injustamente Por terem me ofendido ou rejeitado Por terem mantido casos extraconjugais Divorciando-se ou casando-se novamente Ó Senhor Jesus Perdoa minha mãe ou meu pai E quero pedir-lhes perdão pelas palavras Que eu os ofendi e magoei E que tu os abençoe no dia de hoje Seja aqui na terra ou já no céu Perdoa as minhas irmãs e aos meus irmãos Por qualquer ato de desamor ou de negatividade Perdoa-lhes pela rejeição a mim Pelas mentiras ao meu respeito Pelas ofensas Pelas mágoas que sofri Física ou emocionalmente Pela competição do amor dos meus pais Também perdoa todos os parentes Com sanguíneos ou não Por qualquer interferência em meus negócios Em minha família Em meus assuntos pessoais Por qualquer abuso ou expressão de negatividade Rezo por todas essas pessoas E peço a benção de Deus para cada uma delas Perdoa o meu cônjuge e aos meus filhos Por qualquer falta de afeição De comunicação De consideração, de amor, de obediência, de respeito, de apoio ou de compreensão Perdoa-lhes qualquer comportamento abusivo Para com eles mesmos Para com os outros ou para comigo Por qualquer abuso do álcool ou das drogas Por qualquer empréstimo de dinheiro Ou de outro bem não devolvido Por quaisquer ato indelicado ou incentivadores a conduta pecaminosa Ó Senhor Jesus Perdoa-lhes e peço Que tu os abençoe de dia e de noite Senhor Jesus Perdoa todos os padres religiosos Bispos ou ao Papa Por qualquer falta de bondade Amizade ou apoio Perdoa-lhes pela mediocridade Por quaisquer comentário ou ações duras Sermões ruins Ensinamento de má qualidade Ou por qualquer mágoa Que possam ter me infligido Intencionalmente ou não Também perdoa todos os paroquianos Por qualquer falta de aceitação Por discriminação, mexerico ou ridicularização Rezo por eles Senhor E peço a tua bênção sobre eles Perdoa o meu patrão e a todos os patrões anteriores Por não apreciarem o meu trabalho Por serem delicados ou injustos Zangados ou pouco gentis Por não me promoverem Por não me elogiarem pelo meu trabalho Ou por me dispensarem Também perdoa todos os meus colegas de trabalho Por mexericarem contra mim Por empurrarem o seu trabalho sobre mim Por não cooperarem comigo Por competirem comigo no trabalho Ou por tentarem infernizar a minha vida Rezo por todos eles E peço a Deus que os abençoe Ó Senhor Jesus Agora peço a graça de perdoar Através de um ato de vontade A pessoa que mais me magoou Obrigado Senhor Jesus Por me ajudares a abrir o dom e a graça E aceitá-los E a corresponder a eles De modo que eu posso começar a sentir livre Da falta do perdão Obrigado Espírito Santo Por iluminares o meu coração e a minha mente Por me revelares aqueles a quem eu preciso perdoar Por me dares a força para perdoar Obrigado Pai Celestial Por me amares incondicionalmente Com amor ágape Ajudai-me a amar como tu amas e perdoas Obrigado Virgem Maria Rainha da Paz E a São José Por teres intercedido por mim Juntamente com os santos anjos Os meus protetores diante da Santíssima Trindade Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Se você gostou desta oração Ou conhece alguém que precisa da oração de perdão Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Evangelize e ajude o nosso canal Amém